Música Prezados e amados irmãos e irmãs, internautas, cumprimento-lhes com a paz do Senhor. Nesses minutos de reflexão, desejo ainda que as bênçãos de nosso Deus e seu Divino Espírito estejam em seus corações, através das bênçãos fortalecedoras de nosso Senhor Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e também do amado profeta Santo Irmão Alto. Numa mensagem para a Igreja Apostólica, o Santo Irmão Alto, profeta de Deus, quando estava aqui em seu corpo físico, falou a respeito da união que devemos ter no povo apostólico. Entendemos que muitos ainda não conhecem esta Igreja, mas já estão passando a conhecer, porque de ouvir esses minutos de reflexão, já vão entender que a Igreja Apostólica é a Igreja de Deus, e Cristo Jesus é a Igreja que professa a fé nos santos e anjos, Jesus, em Maria Santíssima, a Mãe de nosso Senhor Jesus, e nos santos e anjos da glória dos céus. E temos a nossa frente também a nos dirigir, a Santa Vó Rosa, que é o Consolador e a grande bênção, porque Jesus a preparou para que fosse assim, e também o amado pastor do rebanho de Cristo, que Jesus falou que haveria um só rebanho e um só pastor, o Santo Profeta Irmão Alto. Então temos essa fé verdadeira, e quando o Santo Irmão Alto fala, através da doutrina apostólica, a respeito dos ensinamentos de Jesus, ele disse, certa vez, nos boletins, do dia 18 de novembro de 2010. O reino dos céus está entre nós. Diz o Santo Profeta Irmão Alto, a Igreja Apostólica é o reino dos céus entre nós. Ela, ou seja, a Igreja Apostólica, representa a segunda vinda de Jesus, e foi constituída com o objetivo de salvar almas e preparar um povo para Deus. Feliz é a pessoa que passa a fazer parte desse reino. E diz o Santo Irmão Alto ainda, Daí eu, Irmão Alto, aconselhar a todos para que tenham muita consideração e valorizem a Igreja, e também para que tudo seja feito em favor do progresso e ampliação do reino dos céus entre nós. Veja, irmãos, irmãs, internautas, mesmo aqueles que não conhecem ainda nesta fé, estão conhecendo. A Igreja Apostólica é o reino dos céus entre nós. Mas ela precisa da sua dedicação, da nossa dedicação, para que essa Igreja possa levar avante o reino dos céus a todas as nações deste universo. E daí, quando o Santo Irmão Alto pediu para a Igreja, ou seja, falando a Igreja entre nós, a união, o amor, a perseverança, a fé, a dedicação para com esta obra, é com o objetivo de salvar muitas e muitas almas. Ou seja, tirar muitas almas da dor, do sofrimento, do pecado, da tristeza, trazer para a vida, perdoando os seus pecados, curando enfermidades, afastando todo o mal e dando proteção e graça para que a pessoa seja feliz. Então, venham ser felizes como nós. E aqueles que já estão nesta fé, ou seja, na Igreja Apostólica, continue firme. Não se desfaleçam, tenham bom ânimo e, com certeza, serão bem-aventurados, protegidos e guardados pelo reino dos céus. Amém. Amém.